Olha aqui como estenda, cheia de braça Renal, menina, que pera e que passa Um e dois balanço, é um e dois balanço Goza do povo, do rato, do sol Anima, do céu, do sal, do mar e do trema Hoje é linda, hoje é o meu coração Ah, wide, do trem, do céu Ah, wide, do trem, do difícil Ah, amém de zack e sessê Amém. Amém.